Existem inúmeros acidentes de trabalho que acontecem no Brasil todos os dias. E uma das causas principais de acidente de trabalho é a queda. Muitas vezes o trabalhador cai de algum andame, cai de uma escada, ou até tropeça em algum lugar que esteja deslizando, que esteja molhado. E em função dessa queda, bate a sua coluna, bate os seus braços, e daquilo resulta uma incapacidade para o trabalho. Numa situação como essa, quais são os direitos que ele tem a receber diretamente da empresa? A empresa tem que indenizar o trabalhador numa situação como essa? Nesse vídeo eu vou esclarecer detalhadamente essa situação para vocês. Eu sou o Vander Medeiros, advogado e professor de direito. Como eu já disse em vídeos anteriores, o que assegura aos trabalhadores o recebimento de uma indenização da empresa é a Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 28, que diz que a empresa é responsável quando ela tiver concorrido com culpa para o acidente. Nessas situações em que ocorreu uma queda do trabalhador, caiu de uma escada, caiu de um andame, ou tropeçou num lugar que estava molhado, em todas elas o que é preciso aferir? Em cada caso concreto. Se houve culpabilidade da empresa. Se a empresa deixou de fornecer algum equipamento de proteção, que se tivesse sido fornecido, teria evitado aquele acidente. Caiu do andame, estava sem o cinto de segurança. Caiu da escada, estava sem botas antiderrapantes. Tropeçou num lugar que estava molhado, não tinha lá a informação de que aquele lugar estava sendo limpo, que era um lugar que não poderia passar naquele momento. Então, em cada situação precisa aferir se a empresa teve algum tipo de responsabilidade, alguma culpa para que a sua ação, ou a sua inação, deixar de fazer o que tinha que fazer, foi causa daquele acidente de trabalho. Quando fica caracterizada a culpa da empresa, ela tem que responder por uma indenização do trabalhador. E se esse trabalhador ficar absolutamente incapaz para o trabalho, ele vai receber, além da indenização por danos morais, já que qualquer assistente de trabalho que incapacita o trabalhador presume-se que aquilo abalou a sua moral, abalou a sua integridade psicológica, além dessa indenização por danos morais, o trabalhador também terá direito a receber uma pensão mensal vitalícia, na proporção da sua incapacidade que ficar constatada. Se ficar constatado por perícia que ele perdeu 100% da capacidade para o trabalho, ele terá que receber uma pensão mensal vitalícia da empresa, na mesma proporção do valor dos salários, como se ele estivesse trabalhando. Nesses casos, o que é preciso ser feito? Procurar um advogado da sua confiança, porque é ele que vai ter a segurança de olhar para a sua situação concreta e te dizer, olha, de fato aqui teve culpa da empresa, de fato aqui dá para pedir uma indenização, e provavelmente ele, sabendo como é que se opera o direito, vai propor a ação para reivindicar o melhor atendimento dos seus direitos. Então, procure sempre um advogado da sua confiança para sanar melhor essas dúvidas em situações como essa. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo, e se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, e me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.